Então, eu quero aproveitar esse momento e, assim, desejar que o Natal seja diário. Que a gente não espere o Natal para, de repente, procurar aquela pessoa que eu não falo há muito tempo. Não esperar o Natal para dar aquele abraço e fica... Não esperar o Natal para dizer aquele, eu gosto de você, eu sinto a sua falta. Que a gente possa pegar o Natal e transformar ele assim, ctrl-copy, ctrl-v, até o outro Natal. E a gente vai conseguir ter dias mais fraternos, dias mais pensando no outro, tá bom? Fala assim, ctrl-copy, ctrl-v, ctrl-copy, ctrl-v, todo dia, tá? E manda beijo e fala, eu te amo, eu gosto de você, eu sinto a sua falta, não espera amanhã, não. É hoje, é hoje, ó. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo.